Essa construção foi feita apenas com bolachas de cerveja, sem barbantes ou cola. A única coisa segurando as cartas são as outras cartas. A casa contém uma mesa e cadeiras e até mesmo uma lareira. Stephen Goebbels trabalhou entre 6 e 8 horas por dia, 7 dias por semana desde janeiro para chegar a seu objetivo. Ele precisava usar mais de 250 mil bolachas para entrar no Guinness Book of World Records. E a única forma de provar que não havia nada segurando as cartas era destruir a construção. Hebeu conta que ficou aliviado que a construção caiu como deveria e que não precisa mais ter cuidado para não derrubá-la por acidente. Essa não é a primeira vez que Goebbels bateu um recorde com bolachas de cerveja e provavelmente não será a última. Mas primeiro, ele precisará recolher as 300 mil bolachas que usou na sua última empreitada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto